O que mais? Que mais? Não se dá perto. Chega aí já. O que mais? 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 Não para não, não para não. Oh, Marcos! Não para não! Para não! Não para não! Seguiu! Que diabo! Tiago! Tiago! Não precisa da perto. Chega aí já. Ae! Ae! Mal bronca! Ae! Mal bronca, ae! Vai, caramba! Boa, Muriel! Boa! Boa! Boa!